Gisela Lima, com presença aqui, né gente, na 24ª Parada LGBT. Dia, semana passou assim, voando, promoveram aí vários eventos e essa expectativa linda. Pois é, o grande dia chegou e pra quem não sabe, acho que é importante vir a saber que antes desse grande dia, né, de ocupar as ruas de Belo Horizonte no domingo, aconteceram mais de 60 atividades, pensando o que chama das Jornadas da Dania. É o Celos quem organiza e a Prefeitura, pela diretoria LGBT, ela fomenta e participa, compreendendo, inclusive, fazer levantamentos do que se discute dentro das pautas LGBTQIA+. E hoje, como é liberdade, direito para todos, qual o recado que você tem a passar para as outras pessoas? Quando a gente pensa no TODES, a gente tá tentando incluir dentro das nossas discussões toda a população LGBTQIA+, PN+, e a Prefeitura, ela vai trabalhar compreendendo essas pluralidades, essa diversidade e garantir que a política, ela seja efetivada e que ela consiga alcançar a cada uma e cada um dentro da nossa comunidade. Que a gente hoje ressignifica a palavra comunidade, chama de população, porque é uma comunidade populosa. Então a gente denomina hoje que a população LGBTQIA+, vai ser e deve ser discutida dentro da administração pública. A diretoria, ela tem aqui um equipamento, um centro de referência LGBT, que fica na rua Curitiba 481, demanda espontânea. Qualquer, quaisquer pessoas LGBTQIA+, que precisar de atendimento dentro da nossa estrutura, a gente consegue fazer esse atendimento e, quando não, mapear e encaminhar para a rede. A diretoria fica no mesmo prédio, prédio da Afonso Pena 342, e a gente tá de portas abertas a sentar e ouvir a população LGBTQIA+, pra gente conseguir entender, de fato, as demandas que cada um está vivendo. Dentro da página da Prefeitura, gente, vocês ficam sabendo muito mais sobre esse evento e também pra conhecer um pouco mais da Gisela, saber quem é essa pessoa encantadora, que tem nos representado muito bem. Eu agradeço a atenção, o carinho, a responsabilidade está à frente da diretoria LGBT numa capital com Belo Horizonte, que é potente, que é linda e colorida, mas também me emociona saber que fui escolhida pra ser essa representação e tentarei fazer um trabalho e não medirei esforços pra que seja, de fato, uma política que alcance todas, todos e todes. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus